Seguimos com os destaques do clima, Paula Nobre, muita instabilidade em várias regiões do país, chuvas fortes, inclusive aqui no estado de São Paulo. Todos os detalhes a partir de agora com a Paula Nobre. Bom dia, Paula. É isso, Daniel. Muitas instabilidades, sim. Nós vamos falar sobre elas a partir de agora. Daniel, Adriana, bom dia a vocês. Um ótimo meio de semana, boa quarta-feira pra gente. Boa quarta-feira também a você que acompanha a Jovem Pan. Vamos sim falar sobre esses destaques meteorológicos, porque a partir de agora as condições meteorológicas são diferentes do último fim de semana aqui na região sudeste do país. Ou seja, nós temos previsão de chuva ainda, isso em toda a área litorânea, região de São Sebastião, Barra do Saí, Ubatuba, mas com menores milímetros a partir de agora. Essa chuva começa a se distribuir de uma forma um pouco diferente. Nós temos até esse próximo fim de semana pelo menos 150 milímetros de chuva. E isso em todos os dias, a soma de todos os dias. E vai se distribuindo da seguinte forma. Hoje 30 milímetros em São Sebastião, amanhã mais 30 milímetros. Pra você ter uma ideia, essa chuva do último fim de semana em 15 horas foram 600 milímetros. Ou seja, esses milímetros começam a diminuir a partir de agora, mas eles ainda preocupam bastante, especialmente áreas de encostas da região sudeste do litoral de São Paulo. A tendência agora é de chuva. Temos a passagem dessa frente fria mesmo, trazendo essas instabilidades ainda. Mas tem previsão de calor em todo o estado de São Paulo e também em áreas litorâneas. Essa chuva só muda de padrão. Se nós tivemos um padrão de chuva incessante nesses últimos dias, manhã, tarde e noite no litoral norte de São Paulo, a partir de agora essa chuva vem em forma de temporais. Mas ao fim do dia, depois de um dia bem quente, com temperaturas bastante altas. Vamos às temperaturas agora? Não, primeiramente vamos passar rapidinho pelo Brasil pra você acompanhar também. Temos essa passagem da frente fria trazendo chuva forte hoje também em áreas do Paraná, na região centro-oeste do país. Chove de forma muito pontual e isolada em todos os estados hoje. Chuva mais intensa também e preocupante. Nós temos no Amapá, Pará, Maranhão e parte do interior do Nordeste. Temperaturas pra hoje em todo o Brasil ficam muito quentes. É importante sempre lembrar que essas temperaturas, como eu sempre digo aqui, na Jovem Pan, funcionam como um combustível e faz com que essa chuva aconteça de forma ainda mais forte. Ontem na capital paulista choveu bastante, inclusive. Cuiabá com máxima de 31 graus hoje, Palmas 31 graus, Goiânia 32, Porto Alegre 29 graus. A gente termina com a nossa tabela da capital paulista, mas com uma condição muito parecida também pra região norte, região ali do litoral norte de São Paulo. Hoje a máxima chega aos 28 graus, tem previsão de chuva durante a tarde. Amanhã, quinta-feira, máxima de 29. Até o fim de semana as temperaturas continuam subindo bastante, faz calor e a chuva continua. O que difere agora, a diferença de agora, é que o sol aparece mais vezes em áreas litorâneas aqui do estado de São Paulo, litoral sul, Baixada Santista, litoral norte de São Paulo também. Isso facilita as buscas, isso mais no período da manhã. Mas, infelizmente, a chuva ainda vem durante a tarde, justamente por causa da passagem dessa frente fria. Daniel e Adriana. Bom, é importante a gente seguir acompanhando os detalhes da previsão do tempo pra todo o Brasil. Daqui a pouquinho a Paula Nobre volta ao Jornal da Manhã.